A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 10 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Que palavra consoladora e forte para todos nós. Eu sou este pecador para o qual o céu faz festa. Você é este pecador, esta pecadora para o qual o céu faz festa. Deus conta com você, com a sua presença, com a sua resposta, com a sua conversão. Deus nos leva a sério. E Deus vai ao encontro daquele que se perdeu. E nós, na igreja, somos responsáveis por colocar em prática esta missão que vem do próprio Senhor e que se realiza através do nosso modo de conviver com as pessoas, de nos aproximarmos, de fazermos um diálogo construtivo, verdadeiro, realista, de experimentar a misericórdia, o perdão, deixar o nosso comodismo para ir ao encontro das pessoas que precisam ser por nós ajudadas. Temos esta grande responsabilidade, esta grande tarefa. Acolher o chamado à conversão e ser como o quê? Portadores do chamado à conversão, portadores da misericórdia de nosso Senhor. Como, aliás, o jubileu da misericórdia que se aproxima vai ajudar-nos a entender. Porque durante um ano nós experimentaremos este convite profundo e sério à prática da misericórdia e do acolhimento da misericórdia de Deus. É palavra de vida eterna. Obrigado. Obrigado.